Na aula dos namorados, solta-se o beijo e ela vai soltar a voz da qual é proprietária de uma voz bem doce. Boa sorte, Ana. Até já. Um aplauso. Espeito por uma porta encostada, se vós pegadas o luz, penso ao gato chio para não me derruciar. Toco todo loja sem culpo, na hora da pesquisa das vizinhas e eu converso nas paredes de quem gosto, elas conhecem-te bem. Não chego-me nessa cumplicidade, deixo-me ir nos trilhos cansados pela saudade de te encontrar, ainda onde te deixei. E trago-se um beijo prometido Sei o teu cheiro, mergulho no teu lugar Abraças a gritar E voas para além da lua Há um beijo que se quer soltar Espero que me sintas para me entregar A teira às costas, o cabelo, a cigarrilha A dança do teu homem nesse instante Que o silêncio é o bater no coração Fecha-se a porta para o relógio As vizinhas encolhem Tu olhas mais Tu olhas mais Ha, 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 woo, 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 woo Trago-te um beijo prometido Sei o teu cheiro, mergulho no teu lugar Graças a gritar e voas para além da lua Marro o beijo que se quer soltar Espero que me sintas para me entregar Veio às costas o cabelo a cigarrita A dança do teu ombro e nesse instante Que o silêncio é o bater no coração Fecha-se a porta para o relógio As vizinhas recolhem Tu olhas-me 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 O que é isso? 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 O que é isso?